E agora é hora da bola rolar Faz a bola esticada Dioliano Arboleda Toca a bola na direita Aí o Alisson Bola perigosa, a posição é boa Manda pra frente, arma a correria Maicon Aí o Iuri Toma em nó e bateu Faz o corte Mais uma bola esticada O corte foi feito Bateu pro gol, olha ele aí Cobra curtiu Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Luciano Encara a marcação Tenta puxar contra-ataque Roger Guedes Dá uma disparada Vai engatando Marcha pra cima Mais uma bola esticada Prendeu Jogou atrás Perdeu a bola Busca no meio Faz o lançamento logo Depois deste primeiro tempo O show do intervalo Entra em campo 0 a 0 no placar Teve mais iniciativa A proposta deles É contra-atacar Joga por uma bola Mas às vezes pode arriscar Um pouquinho mais E agora é hora da bola rolar E aí vai na base do lançamento Tenta jogar pela esquerda Chega feito ladrão ali Se manda pelo lado direito Bola foi boa Jingou Olhou pra área Faz o Fechou Batou Manda a bola pra longe Dominou e protege Arriscou pro gol Afasta Joga pra longe Faz a bola esticada Em posição legal ele recebe Ouve o vacilo Dioliano Outra bola lançada Aí o Iuri Arboleda Arboleda Aí o Alisson Olha que boa troca de passes Jingou bem Foi pro fundo Cabeçada Tudo bonito Tudo bonito né Mas faltou precisão na cabeçada A bola Afasta, joga pra longe Recupera a bola Aí o Alisson Vai levando pro fundo, chegou na área Foi boa a bola, hein? Rafinha Aí o Alisson Rafinha Faz o lançamento pro campo de ataque Mais uma bola pra frente Dioliano Vai terminar E agora pita o árbitro Aqui o jogo está encerrado Na sequência tem Segue o jogo Valeu